Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite pessoal. Pessoal, eu devo uma explicação pra vocês, por isso eu tô passando pra falar sobre o sorteio dos dois bolos pro Dia das Mães. Pessoal, esse sorteio era pra ter acontecido dia 3, mas aconteceu um probleminha de saúde com o meu editor e por isso ainda não aconteceu o sorteio. Por quê? Esse sorteio dos dois bolos, gente, ele vai ser feito perante a câmera e durante uma receita, vocês entenderam? E por isso eu tenho que esperar, mas com certeza ele já tá melhorando, mas eu prometo pra vocês que entre segunda e terça já tá havendo o sorteio dos dois bolos família pro Dia das Mães. É, o que que eu vou falar mais pra vocês, pessoal? Quem ganhar os bolos, se for de São Paulo, como eu já falei lá na receitinha, que eu tô interagindo com vocês, os dois bolos, é, que quem morar em São Paulo precisa vir buscar, né, porque eu não posso levar até você, tá? É, durante o sorteio, gente, quando eu for sortear, eu vou tá pegando, eu vou explicar mais uma vez pra vocês como que vai acontecer. Quando eu for fazer o sorteio, eu vou pegar todos os nomes dos comentários que estão lá naquele vídeo, repetindo o bolo família de chocolate. Vocês entenderam? Só vale aqueles comentários que estão naquele vídeo, viu, pessoal? E vou tá mostrando pra vocês a lista com todos os nomes, e depois, pessoal, eu vou pegar todos os nomes, separar, enrolar no papelzinho, e o sorteio vai ser feito perante as câmeras pra vocês verem, tá? E de imediato, vocês já vão ficar sabendo, durante a receita, antes da receita, eu vou tá sorteando os dois bolos. E depois da receita, pessoal, eu vou tá falando pra vocês quem ganhou os dois bolos. Vai ser, vai sair o resultado depois da receita, vocês entenderam, pessoal? Provavelmente, entre segunda e terça, já vai acontecer o sorteio, porque, graças a Deus, o editor já tá melhorando, e ele melhorando, já estando com condições de fazer edição, a gente já pode tá enviando material pra ele. Mas, por enquanto, ele ainda não ficou bem, não está bem, temos que esperar um pouquinho mais. Mas, vocês podem ficar tranquilos, que os dois bolos vão ser sorteados, os dois bolos vão estar sendo distribuídos pro Dia das Mães, e eu só não posso levar até vocês. Quem ganhar, precisa vir buscar. Quem, se for alguém que mora longe, pessoal, daí a gente precisa ver como que vai fazer, né? Porque que mora longe, não tem como vir buscar, né? Mas, mas é isso aí, gente. Os dois bolos vão estar prontos, gente. Os dois bolos vão estar prontos na véspera do Dia das Mães, no final da tarde. Após as 16 horas da véspera do Dia das Mães, já vai estar pronto os dois bolos família. É, o que que eu ia falar mais pra vocês? Então, pessoal, e desde já, eu quero desejar Feliz Dias das Mães pra todas as mamães do mundo. Todas, todas, pessoal, todas mamães do mundo. Que vocês tenham um ótimo Dia das Mães. E fiquem juntinho da sua mamãezinha, porque eu fico sempre, 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 24 horas por dia. E não me canso de ficar juntinho com a minha mãe. Porque mãe é uma única. Mãe é mãe. A minha mãe é tudo, tudo pra nós, tudo. A minha mãe é uma pedrinha preciosa. A minha mãe é uma pessoa muito, muito... A minha mãe é a estrutura da família. A gente não consegue se ver sem a minha mãe, né? Então, assim, a única coisa que eu peço pra vocês é que procurem ficar juntinho com as suas mães. Quem tem sua mãe, quem tem, valorize, porque é uma única. A gente tem que valorizar enquanto tem, porque depois não adianta mais, né, gente? Depois, depois que Deus leva, não adianta mais. Então, tudo que a gente tem que fazer, tem que fazer em vida. Eu penso dessa forma. E é isso aí, pessoal. Entre segunda e terça, eu não vou especificar o dia, porque eu já marquei um dia, não deu certo. E eu tô dependendo do meu editor melhorar pra... Vocês já estavam se perguntando, Pedrinha, mas por que tem que melhorar? Gente, porque eu não sei editar, eu não sei fazer edição, não sei nada, eu não entendo nada de edição. Então, eu só gravo o material e mando pra ele, ele se vira. Pra ele, que cuida, ele que manda pro canal, que faz edição, que manda pro canal. Porque eu não sei editar, gente. Não sei nem começar, não sei pra quê. Como vai? Até que eu já tentei, mas eu não consigo. Não consigo aprender. Vocês entenderam? Então, tudo eu dependo dele. Pra edição, eu dependo dele. Pra mandar os vídeos pro canal, eu dependo dele, tá, pessoal? Então, ó. Um grande, um forte abraço pra todos. Beijos e até lá, gente. Vamos ver quem vai ser o sortudo que vai ganhar os dois bolos, tá, pessoal? Grande beijo pra vocês. Só passei pra dar uma satisfação, que eu devo uma satisfação pra vocês, tá, pessoal? Beijos, beijos, beijos. Eu amo vocês demais, pessoal. Ó, e não deixe de passar no meu canal. Deixa like. Se inscrever, gente. Eu preciso de inscritos, eu já falei pra vocês. E é isso aí. Um feliz Dia das Mães pra todos.